Começando a comparação, o Xiaomi Mi 9T é um smartphone 4G Dual Chip com 15,7 cm de altura, 7,4 cm de largura e menos de 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 Pro também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,1 cm de altura, 7,6 cm de largura e menos de 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o Mi 9T tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal pop-up de 20 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 8 Pro, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, e a câmera frontal de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do Mi 9T, vem a câmera principal tripla de 48, 13 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 Pro traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Mi 9T foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 Pro também vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o Mi 9T tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Redmi Note 8 Pro conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. E para terminar, os destaques finais do Mi 9T são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi Note 8 Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri